Se alguém quiser vir a vós-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem perder a sua vida por amor do meu nome, achará. Chamamos a vossa atenção para esse testemunho que relaciona-se à vida de um pastor, que por amor ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi para trás das cortinas de ferro em um país distante. Escutem. Irmãos queridos, eis aqui um testemunho, embora triste, nos transmite fé e amor. Em um país deste tenebroso mundo, aconteceu com a vida de um pastor. Esta mensagem com poder anunciava, só Jesus Cristo tem a paz e o perdão. E quando ele o evangelho propagava, foi cruelmente conduzido à prisão. Vocês cristãos precisam morrer, morrer aos poucos. Vocês sabem que em nosso país é terminantemente proibido falar no nome de Cristo. Nós não gostamos, não acreditamos. Nós morremos. Por este motivo você vai sofrer os piores castigos. A menos que, a menos que você negue o nome dele. Vamos, negue o nome de Jesus e não será torturado. Sairá livre. Será um dos nossos. Não vou negar a meu Jesus, disse a ele. Podem matar, podem fazer o que quiser. Eu sofrerei o mais cruel e vi o castigo. Mas vos afirmo que não nego a minha fé. Eu li na Bíblia que o morrer pra mim é ganho. Sem vacilar, eu levarei a minha cruz. De alegria, minha alma está chorando. Meu galardão está guardado com Jesus. Ah, então é assim. Quer dizer que você prefere sofrer a negar o nome dele? É sinal que ele o ama muito. Sendo assim, teremos que aumentar o castigo deste pastor fanático. Mas, nós já fizemos tudo com ele. E ele continua firme sem querer negá-lo. Uma coisa ainda não foi feita. O quê? Vamos, fale logo. O filho dele. Ele tem um lindo filho. Então você tem um filho. E quantos anos tem o seu filho? Meu filho. Meu filho tem cinco anos de idade. E o que vocês querem com ele? Ele é inocente, não sabe de nada. Ele não tem culpa de nada. Deixem-o em paz. Mande buscar o filho dele. Eu vou, chefe. Eu vou. Eu já sei onde ele mora. E traga o mais depressa possível. Jesus querido, meu pai está sofrendo. Eu te suplico, tenha dele compaixão. A minha alma, ó Senhor, está gemendo. Estou pedindo ao da minha oração. E assim o menino suplicava. Quando o soldado dele se aproximou. Venha comigo, assim dizia para ele. Não tenhas medo, foi seu pai quem me mandou. Como é, pastor? Aqui está o seu filho. E nós vamos torturá-lo. Você vai ou não vai negar o nome de Jesus? Não. Não, não vou negar. Mas seu filho vai ser torturado. Eu jamais negarei o precioso nome de Jesus. Vem cá. Mas o que vocês vão fazer com ele? Agora o seu pai, o seu pai terá que negar o vosso Jesus. Mas eu, eu não vou negar, meu Jesus. Soldado, traga o alicate. Pois vamos arrancar de as unhas a sangue frio. Aqui está, chefe. Aleluia. Se nós sim começaremos para assumir essas coisas. Aleluia, Jesus. Vem devagar. Aleluia, Jesus. Oh, como que está com a crueldade? Meu filho está se esvaindo em sangue. Meu filho não vai aguentar o tamanho do sofrimento. Terei que fazer a vontade deles. Terei que negá-lo. Como é, pastor? Já arrancamos as unhas das mãos do seu filho. E você? Vai ou não vai negar o nome de Jesus? Não, não, eu, eu não, não vou negar o nome de Jesus. É, já que você não vai negar mesmo. Vamos arrancar as unhas dos pés. Glória, Jesus. Glória, Jesus. Não, não, não faça um lixo com meu filho, não. Então negue a Jesus. Vamos. Eu, eu... Papai, não negue a Jesus. Já estou partindo para a glória. Contemplo Jesus com os braços abertos me chamando. Contemplo, papai, minha coroa em suas mãos. É tão linda, papai. Oh, papai. Vale a pena morrer sem negar a Jesus. O menino foi fiel até a morte. Ele foi forte e nos deu esta lição. Porém, seu pai me ensinou sempre a verdade. Naquela hora caiu em contradição. Vamos seguir o exemplo do menino. Mesmo em tortura fez brilhar a sua luz. Meu testemunho em perfeita santidade. E foi morar eternamente com Jesus. 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 E foi morar eternamente com Jesus.